Você sabe que eu sou um pouco gaiota Um pouco não, bastante Porém, eu tenho mais de 25 anos Acho que eu conheço o Rio melhor que a Bahia Sei lá Vamos lá Quando eu vim para a sua Eu não adiantava em nada Hoje eu sou Gabriela Gabriela e meus camarada Eu nasci assim, eu cresci assim Eu sou mesmo assim, você sempre assim Gabriela Sempre Gabriela Quem me batizou, quem me comeou Todo me importou, é assim que eu sou Gabriela Sempre Gabriela Eu sou sempre igual Não desejo mal Sou natural É de ser cristão Gabriela Sempre Gabriela Quando eu vim para este mundo Eu não adiantava em nada Hoje eu sou Gabriela Gabriela Eu não adiantava em nada 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 Eu 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 adiantava em nada Obrigado.